A CIDADE NO BRASIL O amor que eu tenho pelo trabalho dessa menina me faz ver que realmente nunca, jamais, teremos uma nova Rita. Nessa interpretação fica muito claro a maturidade, a evolução profissional de alguém que já nasceu com talento, mas muito mais que talento, nasceu com todo o amor do mundo. Um amor fortíssimo. E obrigado por assistir esse vídeo. Vale a pena. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.